Vamos começar o nosso giro? Abrimos a edição de hoje falando de um caso trágico em Bom Despacho. Olha só a crueldade, né? A que ponto chega a crueldade e a violência dos bandidos? Uma mulher foi baleada no rosto durante um assalto a uma mercearia em Bom Despacho. E a Priscila Mendes vai contar pra gente melhor esse caso. Infelizmente, mais um caso revoltante na nossa região. Uma mulher de 30 anos estava numa mercearia no bairro Santa Lúcia, quando um homem armado entrou para assaltar o estabelecimento. Segundo a polícia, mesmo sem reagir, a mulher tomou um tiro no rosto. O bandido fugiu logo em seguida. Beatriz Cristiane dos Santos foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, em estado grave. Ainda de acordo com a polícia militar, o estabelecimento até tem câmeras de circuito interno. Mas, no momento da ação, o bairro estava sem energia elétrica. A polícia ainda continua à procura do bandido. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Priscila. Que pena, né? Que pena que tinha acabado a energia, porque eu ia fazer questão de mostrar o rostinho dessa pessoa, ou das pessoas, né? Porque é muita crueldade. Está lá trabalhando, vem um bandido sem vergonha, simplesmente atira. Segundo o Hospital João XXIII, a Beatriz Cristiane dos Santos continua internada. O estado de saúde dela é estável, graças a Deus. Ela está consciente e respira sem ajuda de aparelhos. A gente está torcendo aqui pela recuperação dela. Grande abraço a toda a família dela em bom despacho. Estamos torcendo para a prisão desses bandidos aí, desses sem vergonha, viu? Porque é inadmissível uma situação dessa. E eu vou começar o Alterosa em Alerta hoje daquele jeito. Me empresta esse danado aí. É, baldezinho. Eu estou cansado desse negócio de assalto. O sujeito vai lá e faz covardia, atira. Uma maior covardia, né? Não dá para entender um negócio desse, não. Pior que nem quebra o trem desse, né? É para botar para fora, porque é de deixar qualquer um indignado nessa situação toda, né? E o pior, tem cada coisa que acontece...